Olha o vídeo que eu te mandei, é muito agente, amor. Deixa eu ver. Quando seu namorado não leva seu prato na pia pra não te acostumar. Mal como se você aprendesse as coisas igual um cachorro e não através de palavras. Deixa eu te mandar um que eu achei também. Quando minha namorada reclama que eu marco coisas pra gente fazer. Juntos sem consultar ela antes, mas se eu deixo pra ela marcar a gente nunca sai de casa. Quando seu namorado desce pra pegar comida e você acha que uma. Quadrilha invadiu o prédio. E matou ele, mas não ele só decidiu conversar 15 minutos com o porteiro. E achou que tudo bem não te avisar. Jura que você tá nessa ainda. Aí tá bom, Bruno. Haz o que você quiser. Errada tô eu de me preocupar. Entendi. Mó não faz assim. Desculpa. Te amo. Tá? Olha pra mim. Te amo. Te amo, Mó.